Pessoal, pra você que quer morar no interior do estado, hoje eu estou no norte do Paraná, município de Japira, município de pais e pessoas receptivas. Estamos numa região de belas colinas, e eu quero convidar vocês para assistir esse vídeo. Eu vou apresentar hoje uma casa de três quartos de alvenaria, com mais um espaço de comércio na frente, aqui em um vilarejo rural, onde tem um custo de vida bem menor. Estamos pertinho do posto de saúde, estamos aqui com água encanada, energia elétrica, internet fibra ótica, que pega telefone celular, município de pessoas receptivas, pessoas agradáveis e baixos índices de violência e criminalidade, além de uma região de pouco mosquito. A conta de água aqui é um preço fixo, apenas 30 reais por mês, ajuda muito no custo de vida. Pra você que quer morar bem, um povo querido e receptivo, essa é uma excelente oportunidade. Fiz um vídeo, mostrei todos os detalhes, é uma casa muito boa, precisando apenas de uma pintura. Tem escritura e registro. No final do vídeo, eu vou colocar as imagens aéreas pra mostrar as imagens por cima, pra vocês verem como o lugar é bonito. Fica aí e acompanha o vídeo todo. Eu sou o Sérgio Henrique, direto pra Imobiliário Baiti. Pessoal, eu tô aqui hoje no município de Japira, norte do Paraná, pra mostrar pra vocês uma oportunidade, uma casa na avenida de um vilarejo rural, pra você que busca paz e refúgio, quer viver num lugar tranquilo, de pessoas agradáveis, o povo tranquilo, receptivo e baixos índices de violência e criminalidade, essa é uma oportunidade, uma casa boa, de três quartos. Tem um ponto de comércio aqui na frente que a pessoa hoje tá usando pra dispensa, mas você que, de repente, é profissional liberal, que quer trabalhar com salão de cabeleireiro, com algum tipo de iniciativa de comércio, sorveteria, lanchonete, tem essa opção aqui também. Ou, de repente, como o próprio já tá hoje pra dispensa, pra guardar um quartinho a mais. Esse vilarejo, pessoal, eu quero mostrar pra vocês, aquela máquina funcionando ali atrás, ele tá recebendo agora do município o calçamento, a pavimentação de todas as ruas, além do central de esgoto. Este vilarejo, ele fica um pouquinho mais distante do município de Japira, ele fica mais perto do município de Conselheiro Mairinque. Daqui no município de Conselheiro Mairinque, 5 a 6 minutos de carro. O município de Conselheiro Mairinque, inclusive, tem tratamento de saúde, como aqui também no vilarejo já tem um posto de saúde, tem escolas pro seu filho. Daqui no município de Ibaiti, que é a cidade rainha das colinas, estamos a 25 quilômetros, então mais ou menos aí 20 minutinhos de carro. Aqui já pega telefone celular, TIM e vivo. Tem internet fibra ótica, as ruas são iluminadas. E aqui do lado de cá, pra você que tem filho pequeno, tem uma academia ao ar livre e uma quadra de futebol. Então pra você que tem criança, essa avenida aqui é bem tranquila de movimento. As crianças aqui brincam pela rua sozinhas, brincam tranquilas. Posto de saúde, pessoal, fica a 80 metros. O Rafael depois vai... A gente vai fazer umas imagens aéreas, mas o posto de saúde fica a 80 metros. Um minuto caminhando. O posto de saúde, o pessoal inclusive visita as casas pra medir pressão, trazer remédio, então é um vilarejo bem agradável. Pra você que busca paz e refúgio num lugar tranquilo, principalmente com clima agradável, é uma excelente região. Nós estamos no norte do Paraná. Eu vou mostrar agora pra vocês a casa. O limite dela é aqui, ó, essa frente com o muro vermelho. Então ela pega daqui. Até na parte do muro vermelho ali. E aqui é a entrada dela. Deixa eu mostrar o portão como é que é. Só pra vocês verem, ó. É um portão alto de correr. Bem privativo. Tem um pequeno jardim aqui do lado esquerdo. Garagem pra um carro coberta. E aqui a dona fez um... Como se fosse um quartinho, pessoal. Que era pra ser um quarto de comércio, né? Ela comentou pra gente que a intenção dela era fazer um comércio. Se você, por exemplo, abrir aqui, ó, a porta pequena, grande, você pode fazer, talvez, um salão de cabeleireiro, uma lanchonete, enfim. Ou deixar aqui mesmo, como esse espaço hoje já é pra um quartinho mesmo. Aqui tem uma varanda. Na lateral aqui da casa, pessoal, ó. Tem um corredor pequeno, mas tem um corredor que ajuda na ventilação da casa. Levando em consideração que o muro é bem alto, ó. Sistemas de calhas aqui, todo feitinho, estão trazendo água pra baixo. A casa é uma casa muito boa, eu já olhei a casa. O que fica agradável, fica legal, conveniente, seria você, antes de mudar, passar uma mão de tinta na cor que você prefere. Dá uma pintada na casa. Tem uma criança pequena, então às vezes suja um pouquinho a parede, mas você vê que é uma casa agradável. Do lado aqui, ó, é a porta de entrada. Aqui ficou como se fosse uma copa, pessoal. E uma cozinha. Daqui a pouco a gente vai dar a volta pra ali, vou mostrar pra vocês. Então aqui é o lugar que a família acaba almoçando, tomando café. Fica mais curtinho do aqui. Você vê que é um forro PVC, bem iluminado. Do lado de lá, onde é a dona cozinha. Então ela fica fazendo mais pra cá, então você vê que é um espaço bem ventilado. Inclusive pra lá tem porta. Tem porta aqui e tem porta lá. Aqui é sala. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o espaço da sala. Bem amplo, né? Aqui um quarto. Os móveis não estão inclusos, tá, pessoal? Só pra gente falar que tem muita gente que às vezes deixa imóveis na casa. Aqui não, o pessoal vai levar. Mas olha o forro como é que é em cima. Bem vernizado. Olha a cerâmica da casa. Você vê como é que é a cerâmica. Uma cerâmica simples, ó. Mais objetiva. Baixa um pouquinho aqui, Rafael, pra gente ver. Tá vendo, pessoal? Uma cerâmica simples e objetiva. O que eu falei do negócio de pintar, olha aqui pra você ver. Como tem criancinha, às vezes a criancinha desenha com caneta. Então aqui tá fácil. Mas as paredes tão bem lisinhas. Então é mais esse tom mesmo de você pintar antes de mudar. Inclusive aqui por perto tem mão de obra. Pedreiro, pintor, essas coisas. E outra. Você que curte esse tom de chacra, sítio. De repente quer trabalhar como caseiro. Quer trabalhar no agronegócio. Em volta aqui, pessoal, é cheio de fazendas. Sítios, enfim. Então, tem oportunidade de emprego. Pra você que quer vir morar no interior. Curtir esse estilo de vida. E ainda quer trabalhar um pouco. Vivendo aqui. Com certeza você vai ter oportunidade de trabalhar por aí. Na tua profissão. Ou no agronegócio. Cuidando de sítio, enfim. Banheiro aqui do lado direito. Com cerâmica até no teto. Não tem o box. Mas é um banheiro, eu sei que é agradável. A cerâmica dele, como é que é bem. Bem ajeitada. Aqui tem mais um quarto. Esse é o quartinho das crianças. O forro PVC. O forro em cima de madeira também. Você vê que as paredes que eu falei pra vocês. Tem um pouquinho de furo. Um pouquinho de marquinha. Mas está bem fácil. Acredito que aqui. Pelo que eu calculei aqui. Acho umas três latas de tinta. Já dá pra dar uma... Uma mão boa de tinta na casa. Olha só. Mais um terceiro quarto. Você vê que essa cama aqui, pessoal. É uma cama super king. Aquela de dois por dois. Guarda-roupa grande. Então, deu espaço bom. Aqui a cozinha. Que o pessoal hoje praticamente não usa, né? Porque usa mais pra fora. Então, seria a cozinha de dentro. Aquela cozinha pra você tomar café. Você vê que na parede dela aqui. Tanto desse lado aqui, como aqui. Tem cerâmica. Mostra ali, pessoal. Cerâmica. Mostra ali, Rafa. Tá fácil de fazer um armário planejado. E aqui, ó. Do lado de fora. É onde a dona acaba cozinhando mais. Você vê que o fogão fica pra cá. Então, ela faz aqui. Cheiro de fumaça. Gordura. Fica pra fora. E aqui ainda tem mais uma porta. Você quer fechar tudo aqui pra ficar bem privativo. Em dia de vento. Em dia de chuva. Ou na hora de sair. Apesar que aqui é um vilarejo bem tranquilo, viu, pessoal? Não tem preocupação com roubo, essas coisas. Com a varanda que ficou pra lavanderia. Coberta. Então, esse dia de chuva não vai ter problema. E ainda tem mais um banheiro. Bem ajeitado aqui, ó. Acabaria, de repente, já ter tanto espaço pra fazer uma edificação. Mostra o banheiro lá, Rafa. Pra o pessoal ver. Olha aí. Muito bom o banheiro. Esse espaço aqui, viu, pessoal? Talvez a sugestão. Fazer uma piscina. Fazer uma edícula. Um espaço de churrasco. Se quiser fazer. Dá pra fazer um espaço gourmet bem legal aqui. Você vê que os muros são bem altos, ó. Eu tenho 1,80m. Eu calculo que aqui já deve ter uns 2,10m. 2,20m. Privacidade. Tranquilo. Olha como é que é a fachada da casa pro lado de cá. Você vê que é uma casa muito boa. Só que tá com a pintura, às vezes, um pouquinho cansada. Mas parte estrutural dela tá excelente. E esse quartinho aqui, você vê que ele tem acesso a uma caixa d'água bem grande, né? Se não estiver enganado, aquela caixa ali é de mil litros. Não mais. Deixa uma caixa bem grandona. Depois eu vou confirmar com a dona. Acho que aquela caixa ali deve ter mais que isso. Então, a minha ideia é convidar você que vive em cidade grande, tá estressado com trânsito, com violência, com bagunça, com criminalidade, pra vir morar no interior do norte do Paraná, aqui no município de Japira. Vocês vão ser nossos amigos e nossos vizinhos. Agora, eu vou colocar as imagens aéreas, pra mostrar pra vocês como o lugar é bonito. Essa casa tem escritura e registro. E nós estamos de plantão de domingo a domingo. Pra você que vive fora, talvez não tenha a oportunidade de vir pra cá agora. A gente mostra todos os detalhes mais pra isso. Pode tirar todas as dúvidas com a gente. Pra você que tá vivendo em outro país também, que tá querendo vir pro Brasil de volta e viver num lugar tranquilo, é uma região de pouco mosquito, uma região de povo muito educado, uma região social equilibrada. Chove o ideal. Assim, as belezas do campo, as belezas das colinas, encanta quem vem pra cá. E agora você fica aí, acompanha o vídeo das imagens aéreas. Quero agradecer a vocês pela oportunidade. E não deixa de se inscrever. Pra você que tá aí até agora, se estiver gostando, curtindo, se inscreve no nosso canal, curte, deixa o seu like. Inclusive, nos segue lá nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, tanto a Imobiliária Ibaiti como eu, Sérgio Henrique, Sérgio Henrique de Almeida. Eu gosto de dar um recado também. Muita gente me liga, tem falado, Sérgio, eu quero comprar, mas eu tô sem dinheiro agora. Ou a pessoa parcela. E eu tenho falado, pessoal, que infelizmente, parcelamento os donos não fazem. Às vezes assim, 80% de entrada, o restante em 5 vezes, em 3 vezes, talvez até em 10 vezes. Talvez o dono analisa. Mas tem gente que fala assim, ah, a pessoa não parcela mil por mês. Esse tipo de proposta não existe, infelizmente. Tanto em chacra, sítio, como em casas também. Mas eu tenho falado uma alternativa, pra você que tem um sonho de ter, mas tá sem dinheiro agora, tá trabalhando pra isso, sobre a possibilidade de você fazer um consórcio com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Consórcio. Nós somos parceiros da Caixa Consórcio. E a gente recomenda, porque é uma instituição centenária e vale por todo o território nacional. Então, pra você que tem um sonho de ter, o consórcio da Caixa tem cartas de crédito de 50 até 900 mil reais. E você pode fazer em até 200 vezes, sem juros, apenas com a taxa administrativa. Ou seja, no final de tudo, você paga um pouco a mais só do que o preço a vista. Então, vale muito a pena. Como eu falei, vale por todo o território nacional. Nós temos um time de especialistas. Eu vou deixar o telefone de contato. Pra você que mostrou interesse e quer saber um pouco mais sobre isso, Casas assim, com escritura e registro, chacras e sítios também que tem em documentação, você pode fazer, pega o consórcio. O primeiro passo é você fazer a carta, escolher o limite que você quer fazer. Sérgio, eu quero fazer uma carta de 200 mil, de 300, de 500. E aí você faz a carta de crédito, simula com o nosso time naquele telefone que eu tô deixando aqui embaixo. A partir do momento que você souber a parcela, você vai fazer esse plano, mesmo a distância, a gente faz por telefone pra você, pelo WhatsApp. Mesmo pra você que tá morando fora, em outro país, inclusive. E aí você vai pagando a parcela. Estando com a parcela em dia, você tem a chance de ser sorteado o seu número e você contemplar a sua carta. Contemplando, você pode escolher o imóvel, o banco paga à vista e você paga parcelado pro banco, até o final. Inclusive, depois que contempla, a parcela é fixa. É muito interessante isso aí, porque o dinheiro desvaloriza e tem parcela fixa, vai ajudar muito. E a segunda chance é pra você que tem uma parte do dinheiro, mas não tem tudo. Então você tem, por exemplo, uma carta de 300 mil, você tem 150. Fala, vou dar um lance. Você oferece um lance, uma parte desse valor. Se o seu lance for o maior, você também contempla a carta. E com essa carta contemplada, você também compra o consórcio paga à vista. Até muita gente tá fazendo assim. A pessoa tem dinheiro pra comprar à vista. Mas ela faz o consórcio e com esse dinheiro guardado, ela acaba investindo. Ou às vezes na propriedade, ou em uma reforma, uma ampliação. Outra vez num comércio. Outra vez trabalha com esse dinheiro. Muita gente de chacra e sítio tem feito usina solar pra ajudar a ganhar dinheiro com isso e poder manter a casa. Então, várias alternativas que você pode trabalhar com dinheiro. Fale com a gente lá no telefone do consórcio. O pessoal vai dar uma atenção especial pra vocês. e é uma instituição que tem toda a credibilidade, que é a Caixa Consórcio, a Caixa Conômica Federal. Beleza? Acompanha o vídeo todo. Valeu, pessoal! E aí Amém. 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 Amém.